Música Slumdog Slumdog Como saleta Slumdog S-L-U-M-D-O-G Slumdog Temos quatro componentes Dois vocalistas que também são guitarristas Um baixista e um baterista Música Nós temos três meses E essa é a nossa primeira apresentação Ao vivo E a gente está programando um show Música Todos de Manhã Sul Eu moro em Manhã Sul tem cinco anos Mas então já me considero daqui Quantas começaram? Três meses atrás E a gente divide de um mesmo gosto musical Então foi bem fácil para a gente escolher o repertório E se entrosar nas músicas Bom, temos componentes de dezesseis a vinte e sete anos Música 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 É um alternativo, não chega a ser pesado, não faz parte do metal. É um rock que está em voga no cenário mundial hoje em dia, com bandas de influência como Strokes, Kings of Leon, que foi essa banda que a gente tocou no começo, e Libertines e Franz Ferdinand, que é essa nova geração do rock, pós anos 2000. Música Maravilhoso, porque nós já fomos, três da banda, já fomos alunos do Mozart. E foi uma chance, assim, da gente se apresentar com o pé direito, e começar num cinema, uma estrutura excelente como essa, foi uma honra para nós. Música 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 Música